Sou torcedoso, bem palmitano E como eu sou Sou alhado lindo de verdade E pelo meu clube tem o amor Salve, salve Salve o bravo todo sertão Salve, salve Salve o meu torão, meu campeão Contagem 2016 Força do Esporte Brasão Grande a sua glória Linda a sua história Belo é o seu pavilhão Por isso eu tive Se você existe Dentro do meu coração Sou torcedoso, bem palmitano E como eu sou Sou alhado lindo de verdade E pelo meu clube tem o amor Salve, salve Salve o bravo todo sertão Salve, salve Salve o meu torão, meu campeão Salve o meu torão, meu campeão Salve, salve o meu torre Salve o meu torre Salve o meu torão